O ex-ministro António Palocci fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O acordo ainda não foi homologado pela Justiça. Prefeitura do Rio afasta guardas municipais depois de briga com o grupo religioso que deixou 12 feridos. Alunos da Universidade de Brasília e a Polícia Militar voltam a se enfrentar depois de protestos do Ministério da Educação. A Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva de pilotos de helicópteros suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. A Polícia Federal ataca a rede de pedofilia e prende 13 suspeitos em 7 estados. O grupo produzia, comercializava e divulgava pornografia infantil pela internet. Relatório Independente critica a intervenção federal no Rio e diz que número de homicídios aumentou. Botijão de gás mais caro leva 12 bilhões de brasileiros a usar lenha ou carvão. Nos Estados Unidos, idoso é preso por uma série de crimes e estupros cometidos há 40 anos. O comediante Bill Cosby é condenado por dopar e abusar de ex-jogadora de basquete. Santos suspende Diogo Vitor após antidoping positivo para a substância encontrada na cocaína. O Palmeiras faz as pazes com a torcida depois de vencer o Boca Juniors no Caldeirão da Bombonera. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Os três pilotos de helicóptero detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas tiveram prisão preventiva decretada hoje pela Justiça de São Paulo. A polícia diz que eles eram responsáveis por transportar maconha e cocaína que chegavam do Paraguai. Investigam também um grande esquema de lavagem de dinheiro. Doze pessoas ficaram feridas no Rio de Janeiro durante uma confusão entre guardas municipais e seguidores de uma igreja evangélica. A pancadaria aconteceu depois que os fiéis foram levados a uma delegacia acusados de pichação. A Polícia Federal prendeu hoje doze homens e uma mulher suspeitos de pedofilia. Eles deverão responder na Justiça por divulgar imagens de pornografia infantil e por estupro de vulnerável. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. Uma estudante de 11 anos foi atingida por um tiro no braço dentro de uma escola pública no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o disparo tenha vindo de um confronto entre facções rivais. Foi divulgado hoje um relatório independente com duras críticas à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Em dois meses de presença militar no Estado, o número de homicídios e chacinas aumentou. O gabinete da intervenção federal anunciou agora há pouco uma nova medida para a segurança pública do Rio de Janeiro. Dezenove das 38 unidades de polícia pacificadoras serão fechadas. Os policiais militares que atualmente trabalham nessas UPPs serão deslocados para batalhões. Os presos da penitenciária de Lucélia, no interior de São Paulo, estão rebelados neste momento. Três defensores públicos são mantidos reféns. A polícia gaúcha desarticulou uma quadrilha que dominava o tráfico de drogas em um bairro de Canoas, na Grande Porto Alegre. A região tinha até toque de recolher imposto pelos criminosos. Depois de quatro décadas de investigações, a Polícia Federal Americana prendeu um dos maiores assassinos em série da história da Califórnia. Ele é acusado de cometer 50 estupros e 12 homicídios. Reportagem de Cleide Clock. Começaram a ser soltos hoje 137 dos 159 presos em uma festa que, segundo a polícia, foi organizada por uma milícia do Rio de Janeiro. O SBT Brasil procurou a Polícia Civil para comentar as acusações de violência feitas pelos ex-presos, mas a assessoria de imprensa não respondeu. Uma adolescente de 15 anos foi detido hoje, suspeito de invadir um prédio em São Paulo. Quatro pessoas foram presas durante um confronto entre estudantes da Universidade de Brasília e a Polícia Militar. A região da esplanada dos ministérios foi tomada por bombas de gás lacrimogênea. A Universidade de Brasília entrou com uma notificação extrajudicial para que os ex-presos desocupem o prédio da reitoria até 11h59 dessa noite. A imigração de venezuelanos para o Brasil já provoca falta de vagas nas escolas públicas de Boa Vista. A demanda por matrículas cresceu 400% somente nos últimos dois anos. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação de Roraima, mas não tivemos resposta. O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga a morte de quatro crianças em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Há suspeita de que elas sejam relacionadas à contratação de 27 médicos que se diziam pediatras, mas não eram. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Na Índia, câmeras de segurança registraram o momento em que dois presidiários fugiram aplicando um golpe. Veja em instantes, ex-ministro Antônio Palocci fecha acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Uma pesquisa do IBGE aponta que brasileiros usam mais a TV do que o tablet para acessar a internet. A gente volta já, já. O ex-ministro Antônio Palocci assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Palocci está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Partido dos Trabalhadores e o Democratas devolvam 2 milhões e 500 mil reais aos cofres públicos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os partidos cometeram irregularidades no uso de recursos do fundo partidário em 2012. O PT e o Democratas disseram que prestaram contas de todos os serviços contratados. Dessa decisão, ainda cabe recurso. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais autorizou a abertura de um processo de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, do PT. Pimentel é acusado de crime de responsabilidade por atrasar repasses de verbas para a Assembleia e também para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas. O líder do governo, Durval Ângelo, disse que os repasses estão em dia. Pelo menos nove jovens que participavam de um treinamento morreram numa enchente no sul de Israel. Veja a seguir. Alta no preço do gás faz com que 12 milhões de domicílios brasileiros passem a usar lenha ou carvão. Jogador dos centros é suspenso depois de ser apanhado no exame anti-top. Não perca, a gente volta já já. O preço elevado do gás de cozinha fez 1 milhão e 200 mil famílias brasileiras voltarem a cozinhar usando carvão ou lenha. Essa informação está na Pesquisa Nacional por amostra de domicílios do IBGE. A pesquisa do IBGE também traz um dado muito curioso sobre o acesso dos brasileiros à internet. Já tem mais gente se conectando pela televisão do que pelos tablets. Dois jogos abriram as oitavas de final da Copa do Brasil. Em Salvador, Vitória e Corinthians empataram 100 gols. O Grêmio venceu o Goiás fora de casa. Uma das revelações do time dos Santos, o atacante Diogo Vitor, de 21 anos, foi pego no exame anti-doping. E começam hoje as quartas de final da Copa do Nordeste. O Botafogo, da Paraíba e o Bahia lutam por uma vaga nas semifinais do torneio. O campeonato brasileiro feminino mal começou e as jogadoras já estão de olho em um título muito maior que o de campeã. A batalha é para que o machismo seja expulso de uma vez do mundo do futebol. Agora já é sexta-feira na Ásia e daqui a pouco vai acontecer o histórico encontro entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A primeira reunião dos dois países em mais de uma década pode encerrar um conflito que já dura 65 anos. Eula Rocha. Um em cada quatro brasileiros sofre de hipertensão e as crianças também podem ser vítimas da doença. Cinco em cada cem crianças já tem pressão alta. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.sbt.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.